Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu e atualmente eu vivo aqui na Inglaterra. Hoje eu vim trazer as crianças no Museu da Casa. É um museu que faz a gente ver como eram as casas antigamente. E a gente, eu passando pra ir pra trabalhar, passei por essa parada e falei, nossa que interessante. E hoje eu trouxe as crianças pra verem como eram as casas antigamente. Olha aqui a entrada do museu, olha que bonita. E é uma casa mesmo. Vamos ver como que é dentro, como eram as camas, como eram os eletrodomésticos. É minha primeira vez, vamos ver como que é. Olha aqui, é o primeiro vão da casa aqui do museu. Olha aqui como que eram as poltronas. Olha isso. Olha aqui. Que isso? São as frutas que colocavam na sala. Olha como as pessoas... Ah, isso aqui me lembra uma vizinha que eu tinha, Bruna, que se chamava Dona Cecília. Ela tinha também a mesa assim e ela colocava muito cuidadosamente as toalhas. Olha que bonita. Parece a mesinha aí, olha. Falando em Dona Cecília. Olha, Dona Cecília era assim, ó. Olha, Dona Cecília parecia um pouco, olha. Olha a foto das pessoas. 1930, 1930. Qual é o ano, filho? 1930. 1930? Olha isso, as fotos. Aqui é a foto do museu mesmo. As pessoas que já visitaram o museu. Mas não destrói não, tá? Olha lá, as pessoas costumavam deixar uns joguinhos, olha, pra brincar com as famílias, com a família, né? Dentro de casa. Olha aqui, é uma salinha. Olha aqui, mostrando o guarda-roupa, como era antigamente. E também a roupa. Olha, o estilo de roupa. Eu lembro as novelas do Brasil, chocolate com pimenta. Essas novelas antigas. Olha como eram as roupas. Eu acho linda. E as bonecas, olha. Olha a boneca bem antiga. E se usava a deixar, olha. Isso aqui pra limpar, olha. Que as senhoras limpavam a casa. Vem aqui, meu filho. Não é, brinquedo? Nossa, o filho tá te mostrando como que escutava uma música. Que interessante. Vai. Ela vai escutar a música, vai? Vamos ver se vai funcionar. Era assim, não tinha telefone, internet. A gente comprava o CD e colocava ali, antigamente. Aí. Viu? Era assim, antigamente. Enquanto a gente arrumava a casa, escutava uma musiquinha. Viu como é que era? Olha que antiga essa sala, Bruna. Olha lá. E tinha uma mesinha que sentava. Olha ali. Não pode entrar, Sophie. É só olhar. Eu tinha, você acredita? Lembra que a gente tinha uma mesa dessa? E eu me arrependi. Um vintage desse, eu me arrependi. Porque eu doei, eu dei pra outra pessoa. E vale uma nota, é caríssimo. Achei o castelo. Era lindo, olha. Achei uma casa de castelo, olha. E olha o piano. Olha essa sala aqui, gente. Com a lareira. Que usava o... Como se chama aquilo ali? O carvão. Carvão. É, e no sofá, ali as senhorinhas costumavam a fazer vestidos de lã. Tá vendo aquela linha ali, ó, pra fazer o casaco? Olha ali aquela linha pra fazer o casaco. As senhorinhas sentavam no inverno e trabalhavam fazendo casacos de lã. Olha o abajur como era, olha. E um piano. Que legal. Imagina, toda a família sentada aqui nessa sala. E uma pessoa da família tocando piano. Que interessante, né? E aqui do outro lado do museu. Cada salinha vai ficando mais moderna, eu acho. Ó, uma sala. O telefone, viu como era antigamente o telefone? E ficava em casa o telefone. Água. Água. Isso. Era assim pra chamar. Ó, o vinho, a água, sei lá. Sim. Café. Café. Olha como era bonito, né? E essa sala já... Oi. O prato. E essa sala aqui já é diferente da outra. Porque essa sala aqui, você viu a diferença? Aquela sala ali que a gente viu... 1937. Essa é 1937. Aquela ali é 1915. É, são coisas pra você ler, saber mais informação. E essa sala aqui, você percebeu? Tem a sala de jantar e o sofá. Qual é o ano dessa daqui? Em que ano? 1936. Aqui a gente já está em 1976. É, cheio de quadro, de imagens. As pessoas católicas. E olha aqui, ali o quadro com a ceia, ó. A última... Jesus. A última santa ceia. Olha o cachorrinho. Olha. Não sei se vocês observaram. Nas outras salas ali, não tinha televisão. Essa daqui já tem a televisão. Já tem a sala de jantar. A bonequinha ali, ó. Aqueles gostavam de ter as bonequinhas sentadas. O telefone, olha. Eu já falei uma coisa. Ah. Tem o quadro com a ceia. É, e tem também, ó, o disco, olha. Olha ali, olha como é que era. Não era CD, não era internet. A gente comprava o disco. Oi. A gente comprava o disco pra escutar a música. Vem ver. O quê? O telefone, né? Era assim o telefone antigamente, Sophie. Não era celular. E aí, que é a mais moderna ainda, a gente já está em 1998. Olha como era. A sala em 1998. Aqui é a mais moderna. Aquela ali é mais antiga. Essa aqui é a mais moderna. Olha o que tem na mesa. Olha o que tem em cima da mesa. A bebida. Coca-Cola. Coca-Cola. É mole. Mas que isso é antigo. É. Olha aqui, vem ver isso. Vem ver isso, Bruna. Vem ver isso. Olha aqui, é uma peruca. Ah, fica velho. Sophie, vem aqui. Deixa eu colocar essa peruca. Olha, Sophie. As mulheres antigamente usavam peruca. As mulheres usavam essas toquinhas também. Lembra das novelas, gente, brasileiras? Cabeça? É. Coloca aí na cabeça. As luvinhas, olha. Lembra das luvinhas de novela? Deixa aqui, Sophie. Eu vou pegar. Interessante. Coloca tudo no lugar. E passando pro outro lado, vai lá. São como eram os computadores, olha. Olha como era o computador, gente. Esse é do Apple. Bem antigo. É do Apple. Bonito, computador. E olha o que eu achei aqui, gente. O videogame do meu tempo. Mario Bros. Olha o controle, como que era. Eu joguei muito isso quando eu era criança. Olha. Do Nintendo, hein? Do Nintendo. Era desse jeito. Tem muitos videojogos. Impressionante. Ah, tem também... Tem muitos videojogos assim, eu sei amar. Olha como eram as televisões antigamente. E só rico que tinha, hein? A maioria das pessoas que tinham televisão, rádio, eram pessoas ricas. E era assim, ó. Preta e branca a televisão. As primeiras não eram coloridas. Até que veio a cor. Olha essa daqui. Essa daqui eu nunca vi. Acho que é uma televisão e o rádio junto. Olha aqui, o rádio, olha, que tinha a fita cassete. O disco, olha. Muito interessante. Lembrei da minha infância. Deu até saudade agora. Olha como era a sala de jantar. Olha essa mesa, que linda. Ó. E ali tinha a lareira. Olha que coisa mais bonita. Decoração. Com candelabra. Tem outra aqui? Muito interessante esse museu. As crianças amaram. Olha essa mesa redonda, que linda. Que linda, que linda. Fecha fogo. É, a lareira. A música. A flauta, né? A mesa redonda. Muito bonita. Aqui, ó. Mil novecentos. Mil seiscentos. E noventa e cinco. Cadê a Sofia, Bruna? Aqui. Olha essa daqui. Interessante. Muito bacana. Vale muito a pena ver. E ali mostrando, ó. Como eu limpava as cinzas. Olha essa sala, que linda. linda, linda. Toda azul. E a cortina, olha que bonita. O tapete. O sofá. E olha aquele espelho com candelabra. Tá vendo, Bruna? Que bonito. Lindo demais. E os quadros. Como as mulheres sempre foram bem caprichosas. E agora, por último, gente. Vamos mostrar pra vocês aqui. E vamos ver junto, né? Porque é a nossa primeira vez. O jardim. O jardim das casas, como eram antigamente. Olha que bonito. E que interessante mostrar isso, né? Pras crianças. Acho muito interessante as crianças veem como que as coisas eram antes e como que é hoje. Isso é muito importante. Não deixar se perder, sabe? O que o mundo já viveu. É interessante mostrar pras crianças como que eram as coisas antes. Vem ver, Sophie. Você que ama flores. A Sofia ama flores. Olha quantas flores lindas. Olha que bonita, gente. Quantas flores lindas. E a Sofia se divertindo. Muito bom, gente. É o que eu sempre falo. E sempre vou falar toda vez que eu for em algum lugar com os meus filhos. Tanto aqui na Itália. Vocês sabem também que eu estava sempre saindo com eles. E são coisas gratuitas. Gratuitas. Os museus aqui. A maioria não se pagam. Senta. Pode sentar, minha filha. Tá cansada? A maioria dos museus não se pagam. Eu acho isso uma benção. Tem um lugar também pras pessoas sentarem e comerem. Eu trouxe comida de casa pras crianças. Eles já fizeram a refeição deles. Mas terminei meu passeio. São quase uma da tarde aqui hoje. E fiz alguma coisa. Agora eu vou ver onde eu vou levar eles agora. Porque está cedo. E se voltar para casa não tem nada de interessante em casa para fazer. Então eu vou curtir mais um pouquinho. Porque como o museu era pequeno, não é grande. Deu para a gente curtir bastante. E o dia ainda está na metade. Então o domingo foi bem proveitoso. E agora a gente está indo. Então se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você não é inscrito. Vocês que são inscritos, muito obrigada. Pela colaboração de vocês. Comentem aí o que vocês acharam desse museu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.